O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Renata Sorra é considerada uma das melhores atrizes do Brasil. Apesar de ser conhecida pelo trabalho nas telenovelas, foi no teatro onde se especializou em interpretação dramática. Seja bem-vinda ao Papo no Café, Renata Sorra. O Papo no Café de hoje é muito especial com a atriz Renata Sorra. Renata, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ótimo, é uma alegria para mim. Ai, que bom. Cafézinho, né, nesse dia frio, pra esquentar. Uma delícia, frio, gostoso, Curitiba, com cara de Curitiba. Com cara de Curitiba. Você está acostumada a vir para cá, né? Ah, eu estou. Eu vim várias vezes com teatro. Para o festival eu vinha muito. Também vim vindo sozinha. Eu me lembro quando a gente veio com Lágrimas Amagas de Petra Foncante com a Fernanda Montenegro. Isso foi há anos atrás, do Fassbinder. Então eu já vim muitas vezes a Curitiba no festival, ouvindo como eu vim agora, como a gente veio no CRUM. E desde que eu estou trabalhando junto com a Companhia Brasileira de Teatro, com a Companhia Brasileira, então aí eu tenho vindo mais. Então Curitiba, pra mim, não é mais uma cidade que eu vou, que eu trabalho e vou embora. Agora, como eu tenho amigos aqui, eu tenho... Você fica um pouco mais. ...colegas, amigos, essa companhia que é maravilhosa, Curitiba tem outra cara pra mim agora. Curitiba, eu aprendi a gostar muito de Curitiba. Conforme as suas amizades, as suas parcerias aqui na cidade, a sua parceria com a Companhia Brasileira começou já há um tempinho, né? Já tem, já tem uns cinco anos. A primeira peça que a gente fez... Eu fui ver a Companhia no Rio, no Teatro Tom Jobim, fazendo vida. Uma amiga minha, uma atriz, Cris Flores, ela falou, você tem que ver um grupo maravilhoso que tem de Curitiba, eu não conhecia. De Curitiba, com um diretor incrível, que ele também gostaria de te conhecer. Eu fui ver vida. Eu levo, me deu vida, eu fiquei... Eu fiquei absolutamente encantada, encantada com o espetáculo, pensando, é assim que eu quero, é isso que eu quero. Eu quero fazer parte de um grupo, eu quero trabalhar junto. E aí nós começamos a nos encontrar. Márcio e eu, depois a Companhia toda, a gente começou a trocar, a pensar, a buscar uma peça para fazer. O que a gente ia fazer? E aí a gente chegou no Joel Pomerat, do Esta Criança, que eu não conhecia. Mas quem conhecia era o Márcio e a Rihanna Monuskin, do Teatro de Soleil. Quando a gente perguntou para ela o que é, o que é, o que é, o que é, o texto contemporâneo. E eu perguntei sozinha, porque o Márcio sabe tudo. Que texto contemporâneo você... Ela falou, Joel Pomerat. E no Brasil, eu acho que tem que ser esta criança. Eu me lembro, eu vim a Curitiba, a gente sentou na Companhia. E começamos ali no Largo da Ordem, que é linda, a Companhia é um charme, né? É, mesmo. Um charme. A gente sentou ali, começamos a ler. Era um silêncio entre nós, eram uns cinco pessoas lendo. Era um silêncio, era uma emoção. Quando terminou, a gente não tinha dúvida. Era essa peça que a gente queria fazer. E começou aí uma coisa maravilhosa na minha vida. de atriz, pessoal de atriz. Estar junto deles, estar junto do Márcio, da Giovana, da Nadinha, da Cássia, do Rani, do Edinho. É muito importante pra mim. É muito transformador. Foi continuar um caminho, continuar andando. Isso é muito bom, né? E agora vocês estão em cartaz com o Crum. Agora, foi a segunda peça que a gente fez. É de um israelense chamado Hanot Levine. Ele escreveu essa peça na década de 70. E também foi paixão. A gente leu, falou, vamos fazer, vamos fazer. Ainda teve alguns atores de fora. O Danilo Grangeia. O Bolzan. O Rodrigo Bolzan, que sempre trabalha com eles também. E foi incrível. A gente estreou no Rio, no Oi Futura. A gente viajou o Brasil e agora conseguimos uma pauta pra fazer no Guairinha, que é um teatro que eu adoro. Fazer no Guairinha o Crum. O Crum é incrível. É um texto muito bom. Então, o público daqui, eu estou tão impressionada. Ele é sempre assim. Eles ficam em silêncio. Eles ficam realmente ali, trocando. Não é em silêncio zero, nulo, não. É um silêncio trocando com a gente, prestando atenção, se emocionando. Essa primeira semana foi incrível. Eu imagino. É, foi incrível. Vamos falar um pouquinho sobre o começo da sua trajetória? Vamos. Eu vi que você foi pra Califórnia. Foi numa viagem na Califórnia que você começou a descobrir atriz. Foi, foi. Eu tinha terminado o segundo grau. E aí tinha aquele programa de Exchange Student, American Field Service. Você vai pra uma casa de família, fica lá um tempo. E eu fiquei um ano na Califórnia, perto de São Francisco. E um dos meus professores, não, eu que escolhi. Ai, quais as matérias? Eu tinha algumas matérias que eram obrigatórias. E outras eu podia escolher. E uma das coisas que eu escolhi, eu escolhi foi o drama. Drama? Drama, que era o teatro, entendeu? Eu falei, não, eu quero. Te marquei. E aí foi, você começa o teu destino, a traçar o teu destino, né? No que eu fiz, assim, eu quero fazer drama. Eu quero fazer datilografia também. Mas aí, não foi bem uma secretária, que era mais a atriz. E o meu professor, que chamava Mr. Cretan, ele era americano. A mulher dele, eu me lembro isso tanto, tem séculos atrás. A mulher dele chamava Renata. Renate, eu acho que era alemã, com um E no final. E ele era um ator. Ele já tinha feito com Charlson Heston. Ele tinha feito, eu acho que era Ben Hur, na sauna. Ele não falava uma palavra. Ficava suando na sauna junto com Ben Hur. Ele suando com Charlson Heston, mas ele não dizia uma palavra, mas era uma figuração. E isso era o grande... Mas ele era um bom professor. E ele falou pra mim, Renata, você já sabe o que você vai fazer quando você voltar pro Brasil? Eu falei, não, eu acho que eu vou fazer psicologia. Talvez eu queira, sei lá, ter um colégio. Eu gostava de ensinar, eu gostava de criança. Ele falou, eu acho que você devia fazer alguma coisa de ator, de atriz. Uma coisa com teatro. Teatro, ser atriz. Porque eu acho que você é uma pedra bruta e que tem que ser lapidada. Se você for lapidada, vai... Falei, ok. Voltei pro Brasil. Fiz psicologia. Entrei pra PUC. Fiz dois anos de psicologia. Auge da ditadura militar no Brasil. No Brasil, no Rio. Muito bem. Auge da ditadura. E um dia, um amigo meu, Roberto Bonfim, um ator, me convidou. Éramos vizinhos no Leblon. E ele me convidou. Olha, tem um grupo de teatro, Tuca, Teatro Universitário Carioca, que tem em São Paulo também, fazendo Morte e Vida Severina. A gente vai fazer no Rio. Faz parte de um braço de esquerda cultural da AP, Ação Popular. Você não quer fazer? Eu falei, quero. Quem vai dirigir essa parte é o Amir Haddad. Foi aí que começou aí uma relação pra mim, pro resto da minha vida, até hoje, com o Amir Haddad. Eu tive a sorte de começar e a começar a aprender. Eu não fiz faculdade de teatro. Eu não fiz escola de teatro, infelizmente. Mas eu fiz o Amir. O Amir me ensinou tudo. O Amir, eu tive essa sorte. Quem primeiro me pegou foi o Amir. Falou, é assim, é assim. Vamos. E era um grupo também. Amadores. Fizemos o Coronel de Macambira. Então, esse foi o começo. Então, eu tive muita sorte pra depois entrar na televisão. Aí, eu tive, eu não sei o que, tudo que eu fiz, eu comecei uma coisa atrás da outra, fiz o Coronel de Macambira, fiz umas duas outras peças, uma peça do Wilker, do José Wilker, chamado Trágico Acidente de Estronô Tereza, que era uma peça linda. Fiz, eu fazia Tereza, era uma Miss Brasil que se matava. Era demais em cima dela. Era uma história verídica. Depois, fiz Antígona, fiz Os Convalescentes, do José Vicente, Antígona do Sófocles. E aí, nos Convalescentes, o Dias Gomes me viu no teatro e me chamou pra televisão. Aí, começou a minha trajetória também na televisão. Mas o teatro foi o início de tudo. O teatro, eu quis ser atriz, eu não pensava em televisão. Quando eu falei, aí, é isso que eu gosto? No dia que o Amir me fez eu fazer uma cena do Bernardo Alba, e eu falava só uma frase, vergonha da nossa casa. E ele falou, quem é essa menina? Eu era uma menina na época. Quem é essa menina que está fazendo? Ele refez toda a cena jogando uma luz em cima de angústias. Era o personagem. Vergonha da nossa casa. que ela falava. Nesse dia eu fui pra cá e falei, é isso que eu quero. Sabe quando você descobre? Seu papel no mundo. É, eu acordei de um jeito, fui dormir de outro. Falei, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E nunca mais pensei, tranquei a matrícula na faculdade, não voltei mais. E nunca mais. E só trabalhei nesses 50 anos. Eu trabalhei em teatro, só isso, fiz isso a minha vida inteira. Então, é incrível. É, é, e começando com o Amir, e agora, e o presente agora, o Márcio, é incrível. E tive ótimos diretores aqui no meio, né, Bia Lessa, o Jorge LaVelle, que era um argentino, que é radicado em Paris agora. Eu fiz a Gaivota do Tchekov, aí me apaixonei por Tchekov. Depois fiz as três irmãs com a Bia Lessa. Então, é sempre, eu acho que as minhas, fiz dois Shakespeare. Eu acho que, eu tenho orgulho das minhas escolhas. Eu tenho orgulho do que eu fiz em teatro, sempre da minha busca, eu sempre estou buscando, eu acho que isso é bom. No teatro nunca dá pra parar, né? É uma aprendizada atrás do outro, né? Não, atrás do outro, não dá. E isso é uma coisa fascinante, né, quando a gente fala em artes cênicas. É muito, é muito. Quando eu ouço uma jovem dizendo, eu quero ser atriz. Eu entrei na faculdade, eu entrei na EAD, na escola, eu digo, que maravilha, que bom. Porque vai ser, a sua vida vai ser muito boa. Você vai aprender tanto, os teus horizontes vão alargar tanto, você vai ser tão feliz. Eu vejo, eu sou muito feliz porque eu sou uma atriz. E sempre a gente toca universos e a gente trabalha duro. A gente trabalha duro. Tem pessoas que acham que não, que o ator... Que vida de ator é fácil, mas não. Que vida de atriz é mais ou menos, né? É um trabalho duro. É um trabalho duro de mão de obra, duro, intelectualmente, emocionalmente. Você tem que sempre estar buscando, você tem que sempre estar em contato com as pessoas. Porque eu também não acredito de atores que se trancam com uma ego trip de ser atriz. Eu acho que o ator é o outro. O ator é eu tocar a outra pessoa. E isso você tem que estar próximo. Você não pode estar longe, você não pode estar fechado. E eu acho. Renata, a gente faz uma pausa aqui rapidinho para ir para o intervalo. E daqui a pouco tem mais Papo no Café com Renata Sorra. Papo no Café está de volta hoje com Renata Sorra. Renata, eu vou te servir um café, então vamos lá. Ah, por favor. Que lindo o bule. Lindo, né? Sem açúcar. Sem açúcar, por favor. Ah, claro, ótimo. Enquanto isso, você me conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória. A gente estava falando no bloco anterior sobre como iniciou a sua carreira, a sua passagem com a Miradade. E aí uma coisa também que a gente percebe na sua trajetória são as vilãs. Como que elas chegaram até você? É desafiador mesmo para o ator fazer um vilão? Olha, Alexandra, eu vou te falar uma coisa. Vilã, eu só fiz uma. Todo mundo fala isso. Eu não sei o que é, o que acontece. As pessoas falam as vilãs. Eu fiz mulheres neuróticas, mulheres à beira de um ataque de nervos. Mulheres, uma mulher alcoólatra, mas isso não é vilã, ela é doente. Vilã mesmo foi só a Nazaré. E eu não sei a coisa marcou de tal maneira que eu não sei que acham que eu já fiz muitas. Eu sempre fiz mulheres conturbadas. Nunca foram mocinhas, ingênuas, todas não. Eram mulheres com problemas. Mas vilã foi uma só. No teatro, eu não posso chamar ela de vilã, porque foi a Medéia. A Medéia é um personagem incrível. Eurípides escreveu, né? Da tragédia grega. E eu, até hoje, eu acho que eu consegui fazer a Nazaré de cara. Foi o que deu certo, porque eu estava vindo do teatro, fazendo Medéia. Então... E no teatro é muito mais intenso. Intenso, e eu estava totalmente... Meu corpo inteiro, meu coração, a minha alma. Eu estava ligada, eu estava acesa, eu estava viva. Isso do ator é muito incrível. O ator tem que estar vivo. Ele tem que estar concreto, ele tem que estar ali. Ele não pode ser uma coisa idealizada, que vai para trás. Uma coisa incrível que o Amir faz, que conta, é assim. Se eu vou te contar uma história que se passou há dez anos atrás comigo. Eu vou te contar, Alexandra. Eu vou te contar uma história que passou quando a minha mãe falou. Se eu começo a botar lá para trás, o olho vira, porque eu estou falando lá para trás. O pensamento vai aqui. E o Amir, eu me lembro, o Amir falou, mas não façam isso de jeito nenhum. Porque o concreto sou eu e você aqui. Nós duas estamos sentadas nesse momento, aqui nesse café, tomando um café delicioso. E eu estou te contando uma história. Ok, que se passou há dez anos atrás. Pode ser muito emocionante para mim, mas eu estou te contando agora. Então, é muito bonito. São coisas de ator, né? É muito bonito quando você fala de uma coisa que se passou há dez anos atrás, mas eu estou concreta com você e falando com você agora aqui. É incrível. É incrível. Tem muita diferença dessa vivência da televisão para o teatro? Quer dizer, você sempre é atriz, né? Você sempre está... Eu também tive muita sorte, muito privilégio. Eu fiz trabalhos bacanas na televisão, bons. Fiz personagens... Eu não posso reclamar. Eu fui, sabe, reclamar no sentido de dizer... Não, na televisão não se faz tão... Não, se faz coisas boas, sim. Sim, tem ótimos dramaturgos na televisão. Escritores excelentes. Esse reconhecimento das pessoas é incrível. Claro que quando você está andando na rua e tem duas pessoas que falam Eu te vi no teatro e gostei bacana... Você... Ah! É uma alegria incrível porque ele te viu no teatro. Mas tem uma diferença, né? O início de tudo é o teatro. O início do ator. Onde começou foi o teatro. Então, o teatro te dá uma concretude. O teatro tem uma relação, tem diferenças. O cinema é incrível. Eu fiz muito pouco cinema. Eu não fiz muito cinema. Mas a televisão é mais perto do cinema do que do teatro. Então, eu... A diferença maior que eu acho é que no teatro você tem um público ali na hora. Naquele dia, naquele momento, tem aquelas 200 pessoas, 300 pessoas que estão ali junto com você e vivendo aquela coisa, aquela troca. Porque não é só você que fica dando. Você recebe também do público. Eu me lembro fazendo a gaivota. A gente fez no Rio, no municipal, a gaivota do Tchekov. Eu fazia a Nina. Tereza Raquel, que era uma atriz maravilhosa, fazia Arcádina. E o Tchekov é incrível, né? Ele é sensacional. É incrível o Tchekov. E eu me lembro que a gaivota, ela falava, eu sou uma gaivota. Ela voltava. A Nina queria ser atriz. Foi para Moscou. Eles moravam no interior. Queria ser atriz e ela não consegue. Ela volta. E eu me lembro que tinha uma cena linda que ela falava, eu sou uma gaivota. O público respirava junto comigo. Era uma coisa incrível. Era lindo isso. E eu me lembro que era basicamente o começo da minha carreira também. Então, eu... Da minha carreira. Do meu caminho, né? Eu não gosto de falar carreira. Do meu caminho. Então, era tão bonito isso, essas descobertas, né? São fortes, né? É. E como que você avalia hoje a cena teatral no Brasil? Quais os rumos aí que você acredita no teatro? Eu acredito em grupos agora, cada vez mais. Todos os... São Paulo tem grupos excelentes. O Rio de Janeiro tem grupos aqui. Tem grupos maravilhosos. Fazendo... Nisso eu acredito. Eu não acredito, mas eu fiz isso durante muito tempo. Uma atriz, eu fazia produção, eu pedia patrocínio, eu chamava o diretor, a gente junto escolhia usar. Tudo bem. Era como se podia fazer. Mas eu acho que, de verdade, se você tem um grupo, se você tem um estudo de... O que que você quer fazer? O que que... Como você quer falar? Como é que você quer chegar ao espectador, né? A dramaturgia. Se você consegue... Num grupo, você consegue trabalhar a dramaturgia. Você consegue... Você mexe numa peça. Estuda mais. Estuda mais. Você... Eu acho que... E a gente tem grupos bacanas aqui. A gente precisa ser mais incentivado. A gente precisa ter mais ajuda. A gente precisa... Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem um problema agora que, eu acho, além da dificuldade das verbas, de um fomento que não foi pago no Rio de Janeiro. Então, várias companhias, vários espetáculos que tinham que fazer agora estrear, não vão estrear porque não se pagou o que eles ganharam de fomento do ano passado. Então, tem esse problema sério. Tem um problema também de formação de plateia, que no Rio a gente faz muito pouco. Eu vejo muito poucos colégios levando as crianças desde pequeno para ir no teatro, estudando teatro, incentivando. Eu vejo pouco. E é assim que faz. Você tem que incentivar, você tem que formar a plateia. Tem algumas. A gente fez agora com um crum no Carlos Gomes depois e que tinha uma... Mas não eram mais crianças, mas eram público que morava nas comunidades. E eles iam e ficavam encantados. É, encantados. A gente fez agora, tem um projeto que é maravilhoso em São Paulo, que são os céus, que são nas comunidades. É maravilhoso esse projeto. Nós fizemos Esta Criança. Foi uma comoção, porque o Esta Criança fala das relações familiares, pais e filhos. Mães e filhos, os pais e filhos. Eu me lembro que quando acabava a gente tinha um debate e eles falaram, mas essa peça foi escrita para a gente. Eu falei, não, foi escrita por um francês. Eles escreveram isso na periferia de Paris, com mulheres, basicamente mulheres, jovens, mães e filhos e pais também. É uma peça incrível. Quando o Mário e o Márcio dirigiam tão bem. Foi um trabalho, foi o primeiro trabalho que eu fiz. Foi incrível. A gente ensaiou três meses e agora a gente fez agora nos céus. Fizemos também no interior de São Paulo, oito cidades agora. É incrível a reação. É incrível as pessoas. Então, teatro é importante. Teatro salva. Teatro, eu acho tão bonito você ir no teatro e você ficar durante pelo menos duas horas sem ficar no... Um celular, para essa notação em outra coisa, né? Em um ser humano de verdade, né? Em um ser humano de verdade, né? Vendo como é que é, o que ele está me dizendo, o que ele está falando para mim, como que está me tocando. É muito, é muito importante. E é papel do teatro, né? Eu acho que é esse, né? Por exemplo, aí a televisão ganha na quantidade de pessoas, né? Porque um capítulo de uma novela, uma coisa, um produto bom, bacana, é muito bom também, porque atinge o Brasil todo praticamente. Então, um programa de qualidade, bom, é incrivelmente... O número de pessoas que vêm é educativo, é transformador também, né? A gente conversava um pouquinho hoje sobre a formação de plateia e o quanto ela é importante, né? Você acredita nisso, nessa arte de educação? Acredito, 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 porque você aprende desde pequeno aquilo que eu estava te falando. Você vai na Europa, qualquer país da Europa, você vê crianças indo a museus pequenininhos. Elas ficam numa corda, seguram uma corda com a professora, uma atrás da outra e ficam desenhando. Isso é tão importante. Você já está dando desde pequeno, eles vão a concertos, você está desde pequeno, numa cabecinha que está aberta para tudo, você está mostrando arte para eles. Então, eu acredito em formação de plateia, sim. Eu acho que é um trabalho, tanto da parte culto, educação, Ministério da Educação e da Cultura. Os dois juntos, né? E dão a mão e fazem isso, levar arte para as crianças. Tá sério. Renata, muito obrigada por essa conversa. Passou muito rápido, né? Passou um minutinho, que bom. Que bom. Muito obrigada e muito sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada.